A nossa equipe veio até o bairro Alvorada para contar a situação de uma moradora que não sabe mais o que fazer. Olha só essa bagunça na casa dela. Tudo isso resultado de mais um arrombamento. E dessa vez, os criminosos deixaram toda essa bagunça. Para ser preciso, três arrombamentos em apenas sete dias. Essa moradora não sabe mais o que fazer. Tudo isso ficou jogado no meio do chão. Alimentos, tem aqui jogado produtos de limpeza também misturados. Vasilhas, esse quarto aqui com muita roupa revirada, outro quarto ali também. E tudo isso não é falta de arrumação não, viu? É a ousadia desses criminosos que invadem a casa dela e sempre levam algo. Toda vez que eles entraram aqui, ela deu falta de algo. Na segunda-feira da semana passada, foi o primeiro arrombamento. Os criminosos entraram por essa porta. Olha só, quebraram aqui essa porta e entraram. Aqui fizeram o limpa, levaram alguns objetos da cozinha. Ela chegou a colocar essa cômoda aqui, para evitar a passagem dos homens. Mas parece que não vai ser muito possível, viu? Na segunda vez que os criminosos entraram, foi no dia seguinte, na terça-feira. Eles chegaram, viram até a casa, cortaram a energia para tentar arrombar e não foi possível. Dessa vez, eles não levaram nada. E da terceira vez, foi de domingo para segunda-feira agora. Aonde os criminosos também levaram objetos aqui da casa dessa mulher. Em todas as vezes, ela ficou angustiada e não consegue mais dormir nessa residência. A vítima que prefere não ser identificada, até porque está com medo de toda a situação, não conhece o coração desses criminosos que invadiram a casa dela em apenas sete dias. Vai desabafar, porque segundo ela, não dá mais. Não consegue, inclusive, morar aqui por medo. Três vezes em uma semana, a sua casa sendo invadida por criminosos. Está com medo? Com certeza. O que eu não conheço, eu não sei as pessoas que estão entrando aqui, sabe? Com certeza estão entrando, estão levando minhas coisas tudo. Eu tentei, sabe assim, comprar o meu suor, sabe? Trabalho, sou uma pessoa digna, honesta, direito. Com esses... Vou perdão da palavra, com esses... Entrar aqui, sabe? Destruir a minha casa, sabe? Levar as minhas coisas, sabe? As minhas panelas, levar o enxoval da caixa. Sumindo aos poucos os objetos da sua casa. Está sumindo aos poucos. E está entrando aqui. E a gente, e pode ter certeza, é gente conhecida, não é gente estranha. É gente aqui do bairro mesmo. Porque nos horários que eles estão entrando aqui, não tem nem lógico assim. Tem dia que é mais cedo da noite, tem dia que é mais tarde. A primeira vez que entrou, foram duas pessoas. A gente puxou pela câmara do vizinho aqui. A gente viu, né? Ele vem, ele esconde o rosto. A segunda vez ele entrou. Como ele não conseguiu roubar a porta da cozinha, ele entrou pelo telhado. Mas quebrou a porta, tinha arrumado a porta, trocado as fechaduras, sabe? Estou gastando, não tenho condição. Estou fazendo tratamento, sabe? Igual eu fico me perguntando. O que é que eu faço? Eu cuido da minha saúde? Ou vem ficar aqui? Se eu ficar aqui, eu não sei o que pode acontecer comigo. Porque, né, na cabeça dessas pessoas, se a gente estiver aqui, com certeza eles chegam, eles matam, fazem o que quiser, roubam, levam, ainda saem rindo da cara da gente. Então eu gostaria de pedir às nossas autoridades daqui de Ituiutaba que passassem mais vezes aqui na nossa rua, fizessem mais ronda, né? Dessem um pouco mais de segurança pra gente. Porque tá difícil. E eu não tenho como nem ficar aqui. Minhas coisas estão aqui, eu tô aqui quebrando a cabeça. O que é que eu vou fazer? Porque com certeza eles vão voltar, né? Eles não conseguiram levar a fiação da minha casa, mas com certeza, certo, eles vão voltar pra levar. Eles chegaram a cortar a fiação da casa da senhora pra vender o cobre? A senhora acredita nisso? Acredito. Acredito porque na primeira vez, quando a gente voltou aqui, nós fomos levar as imagens lá na polícia pra eles olharem. Quando a gente voltou, eles tinham desligado o relógio. Aí eu saí correndo pra fora, mas o meu menino, chamamos a polícia, a polícia veio, tava lá no fundo lá, de cátio, uma bolsa, certo? Eles iam cortar a fiação e levar mais o que desse pra levar. Beleza. A gente ficou por aqui, assumiu uns três dias, agora retornou de novo, né? Retornou de novo e levou mais coisa. A senhora tá morando aqui, dorme todos os dias aqui. Qual que é o sentimento da senhora quando chega a noite? Mas simplesmente eu não durmo. Não durmo. Tem que ficar sentado, olhando pro tempo, prestando atenção, qualquer movimento. Tem medo de fazer maldade com a senhora? Não, eu tenho medo de fazer maldade, de matar, de fazer o que quiser. Quando que eu vou enfrentar bandido sozinho? Não tem como. Os vizinhos da mulher chegaram a presenciar a dupla entrando no imóvel. Eles temem ser as próximas vítimas. Quando você chega, já não tem nada. Já abriu, já acabou com tudo dentro de casa. E a gente fica com as mãos atadas, né? Não é fácil, não. Eu fico com dó dela. Eles entrou já duas vezes, já fez o PT, vocês viram. E a primeira vez eu vi, né? Eu vi assim, quando eu estava saindo, já era uma hora da manhã. Até eu corri muito risco, meu marido trabalha fora, não estava isso. Eu ainda corri o risco, ainda abri o portão ali para gritar a coisa. E as pessoas cortavam os trens, desceu para esse mundo abaixo aí, ó. Não é fácil, não. Coitado. E eu visei para ela, preso vim, que ela está em tratamento em Uberlândia. Ela não está ficando aqui, né? E como é que faz? Pôr uma pessoa aqui para tomar conta, ela não tem condições para pagar também, né? Você vê, você viu a situação, né? É complicado. Quem que não fica com medo, né? A gente fica com medo dessas coisas. A polícia vem aí e não pega nada.